O incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro completa há quatro anos hoje e as primeiras etapas da reconstrução do prédio começaram a ser entregues. O Cleber Rodrigues tem os detalhes pra gente ao vivo. Passaram quatro anos, parece até que faz mais, né, Cleber, desse incêndio que destruiu boa parte aí de patrimônio histórico e cultural nosso. Boa tarde pra você agora. Boa tarde, Marcelo. E quem não se lembra daquele dia, né, muita gente chorou vendo o Museu Nacional sendo tomado por chamas. Fato é que hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro está entregando, portanto, parte dessa obra da fachada lá do Museu Nacional. O Alexander Kellner, que é o diretor nacional do Museu Histórico, disse que é um dia importante porque é a recuperação da memória do Brasil. Ele lembrou, por exemplo, que o Museu Nacional foi o primeiro a ser construído aqui no país e abrigou a família imperial lá no século XIX. Foi casa, por exemplo, de Maria Leopoldina que liderou um conselho de Estado que acabou colocando de forma efetiva a independência do Brasil. Bom, foram mais de 200 pessoas trabalhando de forma incansável durante dez meses pra entregar essa obra hoje, portanto, aí parte da fachada do Museu Nacional. A Prefeitura também inaugurou a revitalização do Jardim Terraço, espaço que fica em frente ao Museu Nacional. A Universidade Federal do Rio também apresentou pra imprensa um cronograma de obras. Até o ano que vem, eles devem concluir a reforma e também a ampliação da Biblioteca Central e durante os anos subsequentes concluir o restante das obras. A direção do Museu Nacional também informou que já foram captados mais de 245 milhões de reais em recursos federais e que faltam ainda ser captados outros 135 milhões de reais. Se tudo der certo, e a gente torce pra que sim, o Museu Nacional deve ser reaberto ao público somente em 2027. A gente lembra que o Museu Nacional foi tomado por chamas em 2018, hoje completa exatamente quatro anos daquele incêndio que levou parte da memória do Brasil. Muitos arquivos foram perdidos, mas outros tantos também foram recuperados com o trabalho incansável de uma equipe técnica. Por exemplo, o crânio de Luzia, o esqueleto humano mais antigo do Brasil, datado de 11.500 anos atrás. Então hoje, parte dessa obra está concluída, ano que vem também outras obras devem ser entregas pelo Museu Nacional e segundo o cronograma apresentado hoje à imprensa, até 2027 o Museu Nacional deve ser reaberto ao público. Eu volto com vocês. Valeu, Kleber. Obrigado pelas notícias e boas notícias, né?